Esta é a Pedra da Maravilha, que fica em Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba. A Pedra da Maravilha, que fica em Belém do Brejo do Cruz, que fica em Belém do Brejo do Cruz. A Pedra da Maravilha, que fica em Belém do Brejo do Cruz. A Pedra da Maravilha, que fica em Belém do Brejo do Cruz.